Salve, salve rapaziada, notícia bomba que saiu de última hora, soltada pelo repórter Antônio, sobre os laterais aí, Luciano Juba e também Everton, todos pertencentes à base do esporte e estavam emprestados aí para a CSA e confiança. Vamos dar destaque a isso e também sobre a questão dos desfalques do esporte para o jogo contra o Bahia e pode ter além dos desfalques que já eram certos, a gente tem uma dúvida que é Thiago Neves. Thiago Neves virou dúvida por desconforto muscular e o esporte perde outros dois por suspensão, Marcão e Gustavo estão suspensos para o próximo jogo aí contra o Bahia lá fora de casa e Thiago Neves, ele interrompeu o aquecimento aí após sentir dores na panturrilha contra o Ceará e tem uma semana até o jogo para se recuperar e ver se ele vai ficar 100%, então provavelmente ele não vai ser titular no jogo contra o Bahia. Então a gente já tem, bem dizer, dois desfalques, certo já, que é Marcão e Gustavo e Thiago Neves é incógnita aí para o próximo jogo. Bom, agora falando sobre os laterais aí, né, os retornos de Juba e Everton, notícia soltada pelo repórter Antônio, faz 30 minutos aproximadamente, ele postou em seu Twitter. O Esporte Recife solicitou ao Confiança e ao CSA os retornos dos laterais Luciano Juba e Everton, respectivamente. Ambos estavam emprestados desde o começo da temporada. A expectativa é que ao menos Juba já trabalhe com o elenco amanhã no CT. Diga aí, hoje é segunda e a expectativa é que amanhã ele já trabalhe no CT. Everton não deve ter retorno tão imediato quanto Juba, pelo fato do CSA jogar amanhã contra o Botafogo em rodada atrasada da Série B. Então, gente, eu acho que se não está muito claro para você ainda, eu acho que isso ficou claro hoje, basicamente. A principal missão dessas novas gestões para esse início de trabalho é, pô, a gente não está nadando dinheiro. Vamos primeiro quitar a folha salarial com os atletas, quitar as folhas que estão atrasadas, beleza. Depois a gente vai tentar montar um elenco nas possibilidades que a gente tem. A gente não vai fazer contratação de 150 mil, 200 mil, aí contrata um de 80, 90 mil, de outro clube que estava em baixa, aí contrata outro de 150, outro de 200, e aí tu vai criando uma folha salarial ainda mais inchada. Então, e ainda mais porque a gente teve aí, Patrick saiu do esporte, Ricardinho saiu do esporte, a folha salarial está sendo enxuta aí por essa gestão. Toró foi embora e por aí vai. Bom, sobre a questão desses retornos sobre Juba e Everton, o que é que eles podem agregar? Everton, eu canso de falar aqui, ele é um jogador muito versátil, que pode jogar como um ponta-direita, como ele já atuou assim na Série A. Aí você fala, ah, mas no CSA ele não estava bem. Eu sei, gente, ele não estava bem. Mas por quê? E eu nem estava acompanhando muito o jogo do CSA, não. Foi o que mandaram para mim. Ele está jogando lateral, pô. Ele jogando na linha de quatro ali, dois laterais e dois zagueiros, ele para ter aquela obrigação de marcar muito os 90 minutos, ele não rende muito assim. Ele não rende, por quê? O setor defensivo de Everton, infelizmente, é precário. Ele é melhor ali, atacando, mas como um ala-direito, sem muita obrigação, sem muita responsabilidade de marcar. E aí tu pode usar ele como um ala-direito ou então mesmo como um ponta. Ah, Rainer está mal. Saca, Rainer coloca Everton. Ah, Paulo e Mocelin está mal ou algum outro ponta-direita está mal. Saca ele e coloca Everton para botar uma fumaça no jogo. E a gente sabe que, pelo menos no esporte, ele mostrou que dá para ser útil numa Série A. Ah, é um novo jogadoraço? Não, gente, não é isso. Mas eu acho que ele tem sua utilidade, sim, no elenco. Bom, a prova viva é ontem, né? Entrou o Paulinho Mocelin, não deu muito resultado. O Trelles estava entrando toda hora como ponta-direita. E eu vejo o Everton até mais qualificado do que Trelles, que estava entrando aí em jogos anteriores como ponta-direita. Juba, gente, é um lateral esquerdo, né? É um lateral direito e um esquerdo. Juba, a gente tem hoje Chico improvisado, é um zagueiro improvisado na lateral esquerda. Não dá para a gente querer exigir que Chico vá na linha de fundo e cruze a bola na cabeça de André ou de Micael. Por quê? Chico não é lateral, Chico é zagueiro. Então não dá para a gente contar com 38 rodadas um jogador que nem é da função. Então, beleza, na marcação ele está bem, show de bola. Não estou criticando o Chico não, viu, gente? É porque ele é um zagueiro para jogar na lateral esquerda, que são posições completamente distintas. Lateral aí e voltar, aí e voltar, aí e voltar. Então, tem tudo isso. E Juba conhece mais da função porque ele é da função. Juba tem um setor carente também um pouco de marcação, mas eu acho que, pô, acho que Juba pode acrescentar bem mais aí como lateral na hora de fazer um cruzamento, na hora de realizar um passe. Eu acho que ele tem qualificação para isso, de verdade. Pelo menos eu prefiro, né? Enfim, óbvio, né, gente? Juba vai chegar e vai ser o titular absoluto do esporte? Não é isso. Quando o Sander se recuperar de lesão, Sander é o titular, Juba é o reserva imediato de Sander. Ainda lembrei, né? Mais um. Júnior Tavares foi embora, Betinho, eu estava lembrando dos caras. Juba foi embora, o Ricardinho foi embora, foi mal, estava viajando aqui. O Ricardinho foi embora, aí o Júnior Tavares, aí teve o Patrick, Renteria, Toró. Enfim, vocês viram a quantidade de contratações erradas? Que foi o Toró, Renteria, Maxwell. É melhor utilizar essa rapaziada da base do que contratar jogadores errados. Enfim, tu gostou ou não? Eu acho que não tem como falar que foi horrível, né? Porque, gente, a gente não está com condições. Entendam, a gente hoje não tem condições de ficar fazendo contratações de R$150 mil, R$200 mil, para chegar assim no mercado de vem aqui, pô, vou te contratar aqui R$150 mil, R$200 mil por mês. Infelizmente, pelo menos, algo que transparece para a gente é que a gente não está com essa condição e a diretoria está tentando ser o mais responsável com tudo aí, principalmente na questão financeira. Está tentando ter essa responsabilidade de não fazer besteira, de não fazer contratação errada e cara. Mas, enfim, vamos aguardar. Ah, vai contratar, mas não é. Eu acho que ainda vai ter contratação. Mas é uma ou duas pontuais. E aí são os retornos, a solicitação de retorno de Everton e Juba para essa temporada. Bom, eu acho que eu já deixei bem claro aí. Se tu gostou, deixa o like, te inscreve no canal. Se tu discorda, também comenta aí para fortalecer. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu.